Procurando semi-novo de qualidade, na melhor negociação? Então vem pra cá, ó! GF Veículos é a mais nova loja na cidade, que chegou com tudo! Está aqui no bairro Iririgu, na rua Iririgu, pertinho da curva do Nereu! A GF Veículos tem pra você as melhores ofertas, Zé Carlos, parabéns! Nova loja e ofertas incríveis! Seja bem-vindo ao Carro Bendez, bom dia! Bom dia! Estamos aqui esperando vocês para conhecer nossa loja com carros de qualidade e com ótimos preços! Muito bem! Confere então comigo a primeira super oferta que eu tenho pra você! Aqui na GF Veículos, esta é o Esporte XLS, é 1.6, ela é completona, 2005 é o ano, a FIPE 21.410, aqui só 19.990, apenas 19.990! Agora olha só esta Honda CR-V, é uma EXL 2.0, câmbio automático, banco Zancoro vai com teto solar, tem impecável 2013 é o ano, bem calçada de pneus! A FIPE é 72 mil, aqui na promoção por 69.990, só 69.990! Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da GF Veículos! Mais uma super oferta, Nissan Versa, este é o SV 1.6, completão 2014, impecável! A FIPE é 33.400, aqui na promoção por 29.990, apenas 29.990, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, porque a GF Veículos envia para você o veículo para qualquer parte aqui do estado catarinense! Não tem problema, aqui o negócio é bom, é rápido, é fácil, pode ter certeza, GF Veículos chegou com tudo e ofertas incríveis para você! Mais uma S10 AdVantage, esta é uma 2011, capacidade para 6 lugares por 39.990, apenas 39.990 e aqui vocês enviam, Zé Carlos, o veículo para qualquer parte do estado catarinense! Sim, só entrar em contato conosco, mandamos o carro! Muito bem, olha essa outra super oferta! Eu tenho para você, aqui na GF Veículos, este Citroen X-Sara Picasso, é um 2007, modelo GLX, banco Zencoro é completão, vai com rodas de liga leve, é FIPE, é 16.500 aqui, só 14.500, eu disse! Só 14.500 é 2.000, abaixo da tabela FIPE, vale a pena, mais uma super oferta, Ford Ranger, esta é uma XLT 3.2, é uma 4x4 diesel 2013, câmbio automático impecável, é uma nave! Vale a pena você conferir, por 89.990, apenas 89.990! Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na loja do Zé Carlos, STS 10 Executivo, bancos em couro, é uma flex, ela está no GNV, é economia no seu bolso, pode ter certeza! 2.010 é o ano, por 46.990, apenas 46.990 e além destas ofertas, Zé Carlos, tem muito mais aqui na tua loja, que está incrível! Pode vir até a loja, temos mais opções, mais ofertas e vamos fazer o melhor negócio para você! Muito bem, quer trocar de carro na melhor negociação? Então vem para a GF Veículos, porque aqui tem ofertas incríveis! Esperando por você!